O meu nome é Margarida, já sou treinadora, ou já fui, porque agora estou numa pausa enquanto treinadora durante, eu penso que 24 anos, com uma pausa de um ano quando fui mãe, pelo meio. O meu último clube foi a Associação Desportiva de Oeiras, estive até há um ano atrás. Trabalhei alguns atletas a nível de seleção, talvez o mais recente Mariana Silva, que representou Portugal em várias taças da Europa e um campeonato da Europa enquanto minha atleta. No fundo foi um desafio que ela me lançou, eu na altura não estava, tinha feito a minha pausa enquanto treinadora de patinagem e de facto não estava a pensar voltar tão cedo a estas leads e amadureci um bocadinho a ideia e acabei por aceitar. Foi, no fundo, foi um voto de confiança no meu trabalho e eu espero corresponder da melhor forma a este desafio da Cristina Claro. Pertence à Federação Portuguesa, colaboro com a Federação Portuguesa como técnica de patinagem livre desde 2012, daí para cá temos tido muitas medalhas e muitos títulos a nível europeu e a nível mundial. É um trabalho que é muito árduo, é muito diário, é difícil a escolha atual porque os atletas estão cada vez, há trabalho cada vez mais apresentado e cada vez melhor, com mais qualidade, é muito difícil chegar à altura das seleções nacionais e ter que escolher os atletas que nos vão representar. Tentamos sempre ser o mais correto e o mais idóneos possível nessa escolha. Atualmente temos alguns campeões da Europa, temos campeões do mundo também e eu fico muito contente pela patinagem em Portugal, ter evoluído desde a minha primeira medalha e até hoje temos muito mais títulos. Olá, sou a Cristina Claro, sou selecionadora nacional desde 2006-2007, sensivelmente. Trabalhei anteriormente com Edith Reis, a NIT. Trabalhar com a Andréia Teixeira é sempre um prazer, é uma pessoa que está sempre disponível para ajudar, é uma pessoa super bem disposta e super tranquila, que nos ajuda imenso a ultrapassar certas situações de estresse quando elas existem. A minha escolha sobre a Margarida é exatamente pelo mesmo fator, dado que ela é uma miúda muito tranquila, está afastada neste momento dos clubes e vai dar o seu contributo que dava como treinadora para todos nesta forma de uma seleção nacional nas camadas mais jovens. é claramente motivo para estar muito contente por ter recebido este convite por parte da Federação para integrar a equipa técnica nacional na especialidade de dança. certamente será um desafio grande, cheio de trabalho pela frente e que eu irei mostrar todo o meu empenho e toda a minha dedicação. São 36 anos ligado à modalidade que espero poder contribuir para o desenvolvimento e o crescimento da patinagem na especialidade de dança no nosso país. Numa fase em que a patinagem está a sofrer alterações, quer a nível técnico, quer a nível de avaliação, estes clinics são de extrema importância. Foram cinco dias aqui presentes no Luso, com dezenas de atletas vindos do norte a sul do país, todas as escolas, numa tentativa de uniformização de técnica na especialidade da dança e pronto, encontramos-nos hoje no quinto dia, depois de muitas horas de patinagem, depois de muitas horas de dança. Hoje estamos a finalizar, será o encerramento do clínice, já nos escalões mais velhos que viemos aqui a patinar atrás de nós. Olá, eu sou o Mário Lago, estou ligado à patinagem artística há bastantes anos, há 40 anos, e ao longo destes anos todos assisti a grandes momentos da nossa patinagem artística, quer como atleta, quer como técnico, quer como juiz internacional. Como eu dizia, ao longo destes anos assisti a grandes momentos, bons e maus, e com todos eles nós aprendemos e reformulamos ideias ou reforçamos também algumas ideias, que nos faz ser, hoje em dia, uma das potências mundiais na disciplina de patinagem artística. E nesta perspectiva há sempre a necessidade de estarmos atualizados, e foi assim que foi com grande satisfação também que recebemos a Inês Amado na minha equipa, na equipa da dança, Inês Amado que vem reforçar a nossa equipa com o seu know-how, como técnica, como juiz nacional, com vista a encararmos esta nova etapa da patinagem artística a nível mundial, onde o novo sistema roll art que nós já temos vindo a desenvolver em casa, em Portugal, há cerca de três anos, se torna em 2019 uma realidade para todas as disciplinas, quer de patinagem em dança, patinagem em língua. Portanto, é mais uma vez, é com grande satisfação que a recebemos. Sejam bem-vindos a Inês Amado e vamos trabalhar para o futuro.